Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, essa semana aqui é a Frost, um dos personagens que eu tenho mais horas, eu joguei muito quando ela lançou, joguei muito mesmo assim na segunda DLC, foi um dos personagens que eu queria jogar como player, mas infelizmente eles nerfaram muito ela e soltou zero pitch, era um C4 e tudo, mas assim, é um prazer enorme, sempre jogar com ela e foi um prazer enorme também. Ai, quase morrido aí, com 50 de dano, meu, troleei! Tô com 31 de live. Pera aí, ô, bro. Eu tenho um tiro em fora Eu tenho um tiro em fora Eu sou um spaceframe Eu sou um spaceframe Por que não me afasta Eu sei que é fácil Eu vou me afastar Mas é de aí Como é que é que é que é que é Eu tô dormindo, né Eu tô dormindo Eu tô dormindo Não dáronom. Ah, DNA. Gostar dele, vai ficar com você. Já que vai ficar com você. Ah, bonca coisa. É o Tombe que o nosso carro está fechado. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, agora você tem que vai estar aqui, bolsas e o descobera, seu carro está ali. Eu morri. Ah, mano, eu vou ficar aqui pra quê? Pra morrer pra esses vossos aí. Ah, beleza. O cara entrou e ninguém avisa. Não vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. Meu Deus, o cara não sabe o que dá pra varar, mano. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Ainda resta um agente inimigo vivo. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. O que o nosso é, Jess? Ah, a tia tá lá na Bravo e o fuso tá em cima de você. Fuso no seu direito. Nossa, eu já sabia que eu tava ali. Minha das, cara. Dá pra fire. Acabou. Bravo, bravo, bravo. Trolley! Uaaaaa! Que viadão bonito, hein? Ah, ela! Ela! E lá vamos nós. E lá vamos nós! E lá vamos nós! E lá vamos nós! Ih, o Bolt morreu. O que? Cinco encontrando. Instalando o tapete armadilho. Tem que localizar uma bomba. Preparado pra combater. Colocando o tapete de boas vidas. Vai lá, vai pra ele lá. Vai, vai, vai. Cora, vai. Cora, vale, vai. Cora. O que falta em você, rapaz? Hubildade. Tigo em posição, RPA preparado em 10 segundos. Estou com conta. Poda localizar apenas os inimigos. Timento pronto para ativar. Timento pronto para ativar. Timento pronto para ativar. Timento pronto para ativar. Sou para ativar. shellfish porاغ cuts serv kwestie radinguático deslizam Third Til Êêêêê! Sous-titrage ST' 501 E aí